E o que tu acha de instrumento relique? Relicado, assim? Que a pessoa faz o... Faz o lance? Qual que é a tua opinião sobre isso? Isso é polêmico. Eu acho legal, eu acho legal. O vídeo que tem mais dislike no meu canal é a guitarra do Benedetti, que é... Relique. Que é a relique, aquela square dele lá. Que ele pegou e fez todo o lance. Eu não lembro qual que foi a história. O que que é o termo relique mesmo, afinal? É você... Só pra explicar pra galera. É você... Forjar o envelhecimento da guitarra. Ah, tá. Tô ligado. Tipo, você tem a guitarra... Por exemplo, você pega uma guitarra antiga, ela tem várias marcas de uso. Pega a guitarra do Stuart Eivogan. Que tem, tipo... Tem todo aquele lance, assim, tipo... Parece que foi usada pra caramba. Aí a pessoa pega e tem vários níveis desse processo, né? Você pode fazer um relique mais simples. Aí um mais agressivo. E o hard relique, que é o que fica na madeira, assim. Daí você... Fica purão. É, daí você pega a madeira, você... Por exemplo, você passa ácido ali pra ela oxidar mesmo. Ácido? Aham. Nossa. Tipo, eu não faço esse processo, né? Mas a galera que... Porque assim, cara... E é caro pra fazer, velho. É? Tipo, luteiria... Que tem luteiria especializada nesse processo. E aí tem todo... Por exemplo, você pode... Nessas luteirias... Você pode encomendar qual relique você quer. Por exemplo, eu quero exatamente esse modelo do Stuart Eivogan. Aí eles fazem uma impressão. Aí colocam em cima da guitarra, recortam exatamente aonde tem que ser desgastado. E vão lá, desgastam o negócio ali. Aí escurece. Às vezes mudam verniz pra ficar um verniz mais... Tá ligado. Mais antigo e tal. Cara, eu acho muito massa, na real, isso aí. Não é um lance que eu faria nas minhas guitarras, tá ligado? Mas eu acho bem legal. É um ponto que a galera... Aí discute bastante. É? Tem muita discussão nesse lado aí? Pelo menos as coisas que eu acompanho na internet tem. Por achar falso, assim? Por achar falso. Tipo, não, isso aí... Por que fazer isso? Entendeu, velho? Nada a ver. Aí mesmo se bater no carro e andar com o carro batido. Você concorda? Eu já concordo. Que você não curte? Não, né? Acho que não. Mas andar com o dente pendurado no pescoço... Não curte. Não vou fazer isso. Dente pendurado no pescoço. Pois é. Mas eu até tenho uma guita que eu acho ela muito massa, que eu já tinha te falado, que é a semiacústica, que é a da Washburn, que ela é feita pra ser antiga. É. Tá ligado? Da HB36. É, isso aí. E eu acho bem legal. Ela já é rique. É, tem aquelas guitarras da Vintage. Já viu, sabe? Sério? Sim. Que também já vem bastante coisa... Sim, você...